Conexão Itajubá está recebendo nas ondas da Panorama o representante da Polícia Militar Rodoviária de Itajubá do Pelotão aqui da nossa cidade Sargento Aloysio Henrique Sargento é um prazer recebê-lo Bom dia. Bom dia Otávio, bom dia aos ouvintes, aos internautas que acompanham o programa. Satisfação poder retornar, Otávio, pra gente tentar dirimir algumas dúvidas aí que ainda pairam sobre questão de documentação de veículo. Exato, bem-vindo de volta, né Sargento? Sim. Então já tem um tempinho. Sargento, exatamente, nós temos aí uma forte demanda porque quem manda aqui no programa é o nosso, a nossa audiência e sempre fazendo perguntas em com dúvidas em relação a questão da documentação. Na semana passada esteve aqui conosco o comandante da Guarda Municipal Itajubá, quis esclarecer algumas dúvidas, vamos dizer assim, de problemas locais. Então, pra circular dentro de Itajubá, os documentos ficam valendo até o final do ano, o CRLV, a Verdinha, a CNH, que é a carteira de motorista, mas quando se trata de viagens interestaduais, ou seja, quando se sai de Minas, que é ir pra São Paulo, quer viajar pra, pro litoral, que nós temos um feriado aí, ou quer viajar pro Rio, como é que está essa situação? Então, tá, vamos entender como é que funciona essa sistemática, né? Onde que está previsto que o veículo tem que estar licenciado? Código de Trânsito Brasileiro, instituído lá em 1997. Então, lá no artigo 131 do Código de Trânsito Brasileiro, está previsto lá que o seu veículo, no parágrafo segundo, inclusive, está previsto que o seu veículo tem que estar licenciado. Bom, como é que vai ser feito esse licenciamento? Então, nós temos aí a resolução 110 do CONTRAN, que ela foi lá instituída em 2000, no ano de 2000, ela regula então alguns prazos para o licenciamento do veículo. Dentro dessa resolução ainda há possibilidade dos DETRANs de cada estado, do Distrito Federal, fazer então aí o seu calendário anual de fiscalização do veículo. Bom, em Minas Gerais teve então agora recentemente, no dia 6 de julho, ditada então a lei 23.673, então uma lei bem recente, que ela versa sobre o licenciamento em Minas Gerais, né? Então, não será exigido em Minas Gerais, enquanto durar a pandemia, né? O exercício 2020, o CRLV 2020. Porém, essa lei tem valor no estado de Minas Gerais, então se o cidadão for a partir aí de outubro para outro estado, ele está sujeito às penalidades então do artigo 235 do CTB. Então, veja bem, documentação 2020 em Minas Gerais está sendo exigido? Não está sendo exigido o CRLV referente ao exercício 2020. Porém, essa resolução 110, ela põe alguns prazos a nível nacional. Quais são esses prazos? A partir de outubro, dependendo do final da placa, então outubro, novembro, dezembro e dia 1º de janeiro, são exigidas então as documentações dos veículos a nível nacional. Ok? Então vamos ver se a gente consegue recapitular aqui então. Em Minas Gerais, né? Todo território mineiro, você que tem o seu veículo emplacado em Minas Gerais, você poderá transitar com o exercício 2019, com o CRLV referente ao exercício 2019. Não estará sendo exigido o CRLV exercício 2020, mas a partir de outubro, 1º de outubro, dependendo aí do final da sua placa, se você for pra outro estado, naquele estado pra qual você vai, lá sim você poderá ser exigido documentação 2020. Então é interessante aí que quem ainda não fez o pagamento, que faça, que regularize o seu veículo, deixe ele em condições de ser fiscalizado com relação ao exercício 2020, pra que você não tenha problema quando você sair do estado. Quer dizer, sargento, isso valendo pra quem quer fazer uma viagem sim, pra fora do estado. Exatamente, uma eventualidade, ele precisa sair do estado com o veículo dele, o veículo dele é emplacado em Minas Gerais, né? Tem de qualquer cidade de Minas Gerais, 753 municípios. Então, assim, se o veículo dele é emplacado em Minas Gerais, a partir de outubro, dependendo aí do final de placa, né? Nós vamos falar desse final de placa pra não confundir a cabeça aí do nosso ouvinte. Então, a partir de outubro, começa aí o final 1 e 2 das placas, né? Em outro estado, você poderá ser fiscalizado, então, e ser exigido de você a documentação 2020. Tá jóia? Então, temos essa resolução aí, que ela é de nível nacional. Tá jóia? Então, a gente tem que estar bem claro isso aí, que a lei 23.673, publicada no dia 6 do 7 de 2020, no Diário Oficial do Estado, ela tem valor e vigora no estado de Minas Gerais. Então, o nosso usuário aí, nosso ouvinte, proprietário de veículo, tem que estar bastante atento com relação a isso aí, pra que você não tenha um dessabor ao sair do estado e lá, sim, ser exigida documentação 2020, porque você tá sobre jurisdição de outro estado, de outro DETRAN. Exatamente. Há uma notícia que tá sendo veiculada, ah, pelo, pelo, pelo estado de Minas Gerais, pela agência Minas, que nós replicamos, que é a calamidade pública estendida até o final do ano. Mas isso é só Minas. Exatamente, Otávio. Na lei, essa lei que eu citei, 23.673, ela é muito clara. Essa situação da não exigência do documentação 2020, do CRLV 2020, é enquanto durar a pandemia. Então, assim, se isso foi estipulado até 31 de dezembro, então, até 31 de dezembro, no estado de Minas Gerais, você poderá transitar com a documentação referente ao exercício 2019. Querendo sair... Querendo sair do estado, você vai ter que quitar, né, os débitos, se ainda tiverem alguns débitos, né, quitar, pra você licenciar no sistema exercício 2020 e, a partir de então, você pode transitar em qualquer estado aí da federação. Sargento, nós estamos aí também com esse, como já dissemos, com esse feriado se aproximando, né, dia 15 de agosto, não teremos a festa da piedade, mas será feriado do mesmo jeito. Eu lhe pergunto, essa, essa condição de estradas, como é que ela se encontra no momento? Então, Otávio, com relação às rodovias, a parte física, né, das nossas rodovias, em plenas condições, apesar de ser um feriado, eu vou chamar a atenção, é, que normalmente o pessoal não tem viajado, mas tem feito muito uso de bicicleta, feito pedal, utilizando as rodovias, então a gente vai fazer um alerta aqui aos ciclistas, inclusive, né, quando for fazer suas pedaladas, não é proibido, mas com as questões de segurança, escolham os melhores horários, né, se puder evitar as rodovias, evitem, porque ali a velocidade é um pouco maior, evitem também, é, utilizar aparelhagem sonora, né, pedalar usando, é, com fone de ouvido, isso atrapalha você ouvir se tá vindo algum carro, né, alguns horários também são, são ruins, né, pra fazer o pedal, pra, para o motorista, né, pra aquele que dirige, sabe que logo no início da manhã, quando o sol tá se tá despontando, né, fica uma visibilidade um pouco ruim, então você ciclista tem que ter bastante cuidado com relação, é, a essa situação, porque normalmente em feriado, quando o pessoal não viaja, faz uma atividade física por aqui mesmo, e vão utilizar nossas rodovias, as características delas não são as mais ideais, né, pra fazer uma, uma, um pedal, haja vista aí, muitas delas não terem acostamento. Com relação a documentação nesse período, Otávio, até outubro, tranquilo, exercício dois mil e dezenove, você pode sair do estado tranquilamente. Até do, até outubro. Até outubro. Ou seja, nesse feriado, então quem precisa. Tá tranquilo, é, porque como, como eu disse, a partir de outubro, a resolução cento e dez, ela já prevê, então, é, de acordo com o final da sua placa, que você teria que estar com dois mil e vinte ao estar em outro estado, né? Então, assim, até outubro, tá tranquilo. Aí, a partir de outubro, dependendo do final da sua placa, você tem que dar uma olhadinha na resolução cento e dez, lá vai estar muito claro e, então, você vai ter as condições aí de verificar se você tá legal ou não tá legal aí com relação à documentação. Sargento, aqui no YouTube, no, no WhatsApp, então, tá se perguntando sobre a questão de animais nas pistas, porque agora, nessa época de pastagem, eh, seca, os animais começam a correr atrás de qualquer verdinho, né? Sim, Otávio, nós estamos aí com as nossas patrulhas também voltadas, com as atenções voltadas pra essa situação, conscientização também dos proprietários de terra, especialmente aqueles que margeiam as rodovias, tentando conscientizá-los, né? Eh, do real, do perigo que esses animais podem trazer pro, pro usuário da via e também as consequências de um acidente envolvendo um animal da sua propriedade, eh, com relação a questões criminais, questões civis, né? Reparação de danos, inclusive. Então, a gente tenta, eh, e quando a gente detecta também, não localiza o autor, a gente faz aí a questão do, do recolhimento, né? Aciona o serviço que tem que ser feito pra fazer o recolhimento de animais, mas o principal, Otávio, como sempre, é a conscientização dos proprietários dos animais e manter seus acertos em boas condições, especialmente aqueles que margem as nossas rodovias. Perfeito. Eh, sargento, mais alguma recomendação? Com relação a CNH, né, Otávio, vamos voltar a falar da CNH, com relação ao vencimento. Então, assim, teve a deliberação oito cinco, logo após saiu a resolução setecentos e oitenta e dois, eh, que verse sobre essa validade da CNH. Então, assim, CNHs após dezenove de fevereiro de dois mil e dezenove, elas estão podendo transitar normalmente, mesmo que estejam vencidas, apesar de que os serviços já estão retornando pra você fazer a renovação da sua CNH. Mesmo assim, se você teve a sua CNH venceu após dezenove de fevereiro desse ano, tranquilamente você poderá transitar aí. Otávio, só uma questão, eu tenho trabalhado aí no serviço operacional na rua, com relação a documentação, muita gente não pagou a documentação dois mil e dezenove, por motivo ou outro, né? Aí esse ano, ele foi e pagou a documentação dois mil e dezenove, já que teve essa essa lei que não exige o dois mil e vinte, ele foi não, vou quitar o dois mil e dezenove e ficar tranquilo. O problema é que, mesmo você pagando este ano a documentação referente a dois mil e dezenove, que por um motivo ou outro você deixou atrasar, em dois mil e vinte, não se emite o documento dois mil e dezenove. Não sei se eu fui claro nessa relação, né? Então, quer dizer, é um problema, né? Pra quem pagou. Então, nós estamos constatando muito isso aí, o cidadão fez o pagamento em março desse ano, um exemplo, da documentação dois mil e dezenove e tá aguardando licenciar no sistema dois mil e dezenove. Ele tava só com dois mil e dezoito. Certo. Aí ele foi, fez o pagamento dois mil e dezenove, falou, agora tô licenciado dois mil e dezenove. Não, a partir de primeiro de janeiro do primeiro dia do ano, não se emite mais um documento retroativo ao ano retroativo. Então, assim, a partir de primeiro de janeiro de dois mil e vinte, não se, a delegacia, o setor de trânsito, não, não emite mais um documento dois mil e dezenove. E aí, qual é a solução? A solução é fazer o pagamento dois mil e vinte pra você ter licenciado o seu documento dois mil e vinte. Então, nós estamos tendo muitos casos na rodovia, eu falo porque eu tô trabalhando no serviço operacional, a gente tá fiscalizando, nós pegamos esses dias veículos aí com mais de dez anos em atraso, né? O cidadão alegou a pandemia, né? Então, assim, mais uma vez, se você, por algum motivo, não fez o pagamento dois mil e dezenove, se você fizer o pagamento este ano, ele não vai licenciar dois mil e dezenove e também não vai licenciar dois mil e vinte porque você não fez o pagamento. Então, assim, é necessário que você pague os documentações dois mil e vinte pra que você tenha, então, licenciado o veículo no corrente ano. Então, esses são os maiores problemas que a gente tá encontrando aí no serviço operacional. Sargento, se a pessoa andar com aquele recibinho de que pagou, vale? Aqueles recibos pra fiscalização, ele não tem valor. Não tem. Não tem. Tá? Então, aqui, aquilo ali, pra ele comprovar perante o setor de trânsito, que ele fez o pagamento e precisa ser emitido o documento. Então, mais uma vez, né? A gente sempre orienta os usuários. Semana passada, inclusive, teve vários casos, falando, eu paguei, tá tudo certinho, eu paguei dois mil e vinte, só não recebi ainda. Aí, como ele tá com dois mil e dezenove em mão, então, deixa eu dar uma olhadinha se tá mesmo. Olha, teve uns quatro casos no mesmo dia ali que eu falei assim, olha, você mesmo que você tenha feito pagamento no sistema ainda consta dois mil e dezenove. Então, por algum motivo, não licenciou. Uma comunicação de venda, algum processo judicial, alguma questão. Sim, sim. Então, o proprietário de veículo, ele tem que conferir, fez o pagamento, não chegou, tem que conferir pra ver se no sistema tá constando exercício dois mil e vinte já. Sargento, o Donizete, daqui no WhatsApp, ele pergunta, ó, já paguei a documentação dois mil e vinte, mas o documento não chegou ainda. Porém, eu tenho um aplicativo que informa que os documentos estão quitados e o veículo já está licenciado. Posso viajar usando o aplicativo? Tranquilamente, né? Então, o CRLV no formato digital, essa lei que veio também, essa do 23673, ela tem essa questão. Os documentos continuarão sendo emitidos, porém, hoje o cidadão tem a opção de baixar o aplicativo e ter o documento na forma digital. Então, sem problema nenhum. CNH digital, CRLV digital, plenamente aceito, a gente faz a fiscalização através do QR Code, a gente confirma lá a autenticidade daquele documento, sem problema nenhum. Então, você não precisa estar portando o documento, o CRLV, aquele verdinho, né? Pois, às vezes, você não recebeu ainda, mas você já baixou ele, antecipou-se, né? Certo. E você já baixou ele no seu aplicativo, sem problema nenhum, você vai estar transitando dentro da lei, dentro da normalidade. Então, essa é a solução, até para quem não conseguiu do 2019, é pago 2020 e usa o aplicativo, que pode ser que o documento não chegue, né? Exatamente. Se tiver algum problema nessa questão, você tem que sempre olhar no site do Detran, muito simples. Olha lá, tá no Google, Detran MG, você tem um link lá, mais uma vez falando, a gente sempre fala, né? É. É, tem um link lá, veículo, consultar a situação do veículo. Lá você vai ver se já foi licenciado, se não foi, o porquê não foi, se foi e o documento foi emitido, onde é que esse documento está, você tem todas as informações lá. Então, confira sempre, antes de você sair e fazer a sua viagem, para que você não tenha nenhum transtorno. Na fiscalização, não cabe orientação por parte do agente de fiscalização. Infelizmente, você chegou na hora da fiscalização, você tem que tomar as medidas. Constatou a documentação irregular, tem que aplicar o 235 do CTB, isso aí, força de lei, nós temos que aplicar. Então, lá naquele momento, não cabe orientação, nós estamos aqui fazendo esse momento, que o Otávio nos abriu esse espaço aqui, para a gente estar orientando a população, para que você faça o pagamento, ande devidamente regular aí nas suas documentações com o seu veículo. Bom, o Renato está passando algumas informações aqui, que eu vou encaminhar diretamente para o sargento, tá ok, Renato? Estou ligado aqui, já vou passar para ele, e eu agradeço imensamente a sua vinda ao nosso programa, sargento, com essas informações. Otávio, a gente agradece, né? As coisas mudam demais, né? Essa pandemia causou muitas, muitas mudanças, né? Talvez a informação que eu dei hoje, amanhã, possa já ter alguma coisa. Mas se mudar, o sargento volta aqui. Se mudar, a gente volta aqui com toda certeza, para a gente manter o nosso usuário bem informado, para que ele não tenha nenhum tipo de transtorno nas viagens que ele for fazer. É isso aí. Esse é o sargento Aluísio Henrique, da Polícia Militar Rodoviária aqui de Itajubá, participando do nosso programa, nas ondas da panorama.